Boa tarde minha gente Seja todos bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Wesley NPC, a vida é caipira na roça Antes de assistir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino Se inscrever, deixar seu like e deixar seu comentário aí Pra interagir com o canal aqui E essa casinha aqui rapaziada Nós botemos esse porco aqui Esse porco aqui pra quem não sabe É daquela porca ali E botei aqui, tô dando leite aqui nessa vazia pra ele Mas essa mamadeira aqui nós estamos dando leite pro porco do meu amigo Rafael Aí o que que acontece, esse porquinho aqui Ele não tá conseguindo andar, tá entendo Mesmo se eu deixar seu, ele com a mãe dele lá Ele não ia andar, tá entendo Aí eu trouxe ele pra cá, tô dando leite na mamadeira pra ele Aí pra esse mais grandinho aqui, eu tô botando leite aqui, tá entendo Rapaziada, pra vocês terem uma noção Essa casinha aqui antigamente era de botar pinto Mas como a galinha não tá botando muito assim Não tá tendo ovo É pra botar na chocadeira, tá entendo Aí essa telha aqui nós botemos aqui pra não molhar, tá entendo Que mesmo assim se deixar só o negócio aqui molhar, vai Aí nós botemos a telha aqui É... O que que meu padrasto fez? Aqui não tinha esses pau, tá entendo Ele apregou tudinho Os pau aqui, ó Aí botou aqui, ó Botou a tela aqui, tá entrando Botou a tela Botou aqui tudinho, fez tudo bacaninha Aí botemos esse pau aqui pra ficar aqui pesando na telha, tá entendo A invitada dos porcos tirar Que esses porcos aqui são malignos Aí o porquinho tava saindo por aqui, aquele mais grandinho O que que acontece, eu botei esse negócio aqui Porque eu descobri que ele tava passando aqui, entendendo Como vocês tão vendo aqui, ó Aí esse daqui, nós botemos um monte, tá entendo Aí tá aí, nós botemos eles É... Todo dia agora nós estamos dando um leitinho pra eles, tá entendo Aí o que que acontece Esse leite que nós estamos dando pra eles, rapaziada É leite de pacote A gente morre, né, tá entendo Aí a gente dá pra eles aqui Aí eles bebem, tá entendo Mas se eles ficassem com a mãe dele, como eu tô falando aqui pra vocês Eles não mamavam, tá entendo Eles iam ficar fracos Que nem aquele dele tá fraco Se eles ficassem com a mãe dele, aquele fraquinho ali Ele ia morrer, tá entendo Aí foi obrigado eu pegar ele E pegar aquele dele do meu amigo Rafael Que não tá caminhando Rapaziada, pra vocês terem uma noção Nós já perdemos sete Ou foi oito porcos aqui Doente de sar, né, tá entendo Daqueles porcos grandão E pra evitar mais prejuízo Eu peguei esses dois porcos aí Pra mãe dele não matar eles, tá entendo Por isso que nós estamos criando eles aqui Enjeitado Mas os porcos lá do E.C. foi de sar, né, tá entendo Mas graças a Deus parou Tá entendo de morrer que eu soltei eles Aí eles tão comendo lá naqueles lugarzinhos lá Que vocês sabem lá, tá entendo Onde fica o coxo lá Onde a gente bota aquela ração, tá entendo Por os porcos lá Aí esses daqui, como eu falei Eu trouxe eles pra cá, tá entendo Estamos dando leitinho pra eles Toda hora aqui estamos dando leitinho Quando é de manhã, é de tarde Aí a gente dá o leitinho A gente botou esse paninho aqui, ó Esse paninho aqui pra não fazer frio pra eles Tentendo pra eles ficarem forradinho aqui Botamos esse leitinho ali Esse safadinho ali, o grandinho não bebeu tudo Mas aquele Mas esse daqui pequenininho tava com fome Ele acabou comendo aí Aí tá aqui, ó Fechadura aqui, ó Muito simples Que o padrasto fez bem feitinho aqui, ó Aqui, rapaziada Se você for ter uma noção aí mesmo Aqui cabe mais de 100 pintos A 200 pintos dentro dessa casinha aqui Tá entendo E essa casinha aqui, antigamente Ela tinha uma lâmpada, tá entendo Como eu falei, era de botar pintos Ficavam os pintos aí Pegando aquele azinho, tá entendo Aí agora nós botemos esses porquinhos aí Tamo cuidando Se Deus quiser Ele vai sobreviver aí Porque nós estamos dando leitinho aí pra ele Aí assim Tamo cuidando deles aí Criando leitado Teve uns porcos primeiro aqui Que antes de nós morar aqui Nós criamos leitado também Mas Teve uns que sobreviveu, né Mas agora outros não Aí aqui também As porcas Devido A fraqueza nos porcos Teve algumas porcas aqui Teve seus porcos mortos Devido a fraqueza Que não tava conseguindo uma mata Entendo E aí Se foi só pra mostrar Esse vídeo aqui pra vocês Vocês entenderam alguma coisa aí Se vocês gostaram do vídeo Ficaram em dúvida De alguma coisa Sobre os porcos Deixa o seu like Se você ficou em dúvida Também Dessa casinha aqui Como É Que nós faz com os porcos Aí Se vocês Vocês ficaram em dúvida aí Como é que nós faz com os porcos Ficou curioso aí Rapaziada Eu vou falar aqui Antes de terminar esse vídeo A gente Quando os porcos tá fracos A gente faz desse jeito Eu criei em jeito Tá entendendo E também A gente aplica o remédio E aqui o meu padrasto Aplica o remédio Tá entendendo rapaziada Pra os porcos não ficarem fracos Mas como eu disse pra vocês aí Mais uma vez Eu vou repetir Eu botei esses dois aí Porque Aquele outro Vermelhinho Ele tava Não tava conseguindo andar Mas aquele outro ali Já aquele outro Quer dizer A mãe dele Não tá boa de leite Como eu falei E a gente faz assim Quando o porco tá fraco A gente Dá leite pra ele Como vocês estão vendo aí Que esses dois Tá aqui Tá entendendo E quando não é A gente Dá uma vacinazinha Entendendo Pra eles Não tá dando caganeira também Mas esse daí Como eu falei Eu botei devido a fraqueza E nós estamos cuidando deles aí Todo dia aí Dando esse leitinho aí Minha mãe tá amornando Aí é assim rapaziada Meu padrasto Com o professor Mãe dele Eles estão Bebendo aquele pequenininho Porque aquele grande Tá bebendo Na vazinha Então se vocês gostaram Do vídeo Peço a vocês Que se inscrevam no canal A vazinha dele ali Olha eles aí Vocês gostaram De verdade aí Se inscrevam no canal Deixa seu like E antes de terminar Esse vídeo Quero mandar um abraço Para o meu irmão Orléu Que é inscrito no canal Queria mandar um salve Para todo mundo aí Matias De Bahia Salve para todo mundo Dos inscritos aí Para quem não é inscrito Mas se vocês gostaram Do vídeo Se ficarem dúvidas De alguma coisa Comentem se gostaram Tamo junto Até o próximo vídeo Esse foi meu vídeo Espero que vocês Tenham entendido Que eu tenha passado Uma dica boa Para vocês Tamo junto Até o próximo vídeo E aí E aí